O que é que essa frente é garantida? Simone Morena, bebê! Chor na solidão, mas agora tô de boa Querendo o meu perdão, é Deus quem perdoa Não dá mais, eu te amava assim Não dava a mínima pra mim Nunca dava te amar, um abraço pra você Me toquei, quero nunca mais nós dois Só a cama e depois Sentimento zero, a ficha caiu, eu posso ver Some do meu lado, não quero perder Nem mais um segundo do meu tempo com você Cabo, cabo, o bobo e o dançou Você vacilou, eu tô falando grego, não vou Cabo, cabo, o bobo e o dançou Você vacilou, vai colher tudo no que plantou E quem perdeu que chove E quem achar que consome a vida Adora e chega e chora Adora e chega e chora Simone Morena Caiu o som do grave, o paraibano estourado Some do meu lado, não quero perder Nem mais um segundo do meu tempo com você Cabo, cabo, o bobo e o dançou Você vacilou, eu tô falando grego, não tô Cabo, cabo, o bobo e o dançou Você vacilou, vai colher tudo no que plantou Oh, 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 oh Oh, 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 oh Ando go, andando Amiga, eu tô falando grego, não tô